Vamos abrir a mão? Vamos! Oba! Essa aqui... Será que é rara? Será que é rara, pessoal? Não! Não? Ah, meu Deus! Será? Tomara que seja rara! Não! Não! Tomara que seja rara! Vai, vamos ver a dica! Não! Nunca ganhamos essa dica, Laura! Não! Olha só, pessoal! Nunca ganhamos essa dica! Vai lá, Laurinha! É uma dica! É uma dica! Agora vai, Laurinha! Puxa aí o zíper! Meu Deus! Vai! Abre aí pra gente abrir a mamadeira! Eu ajudo? Tá difícil? O próximo é o adesivo, né? Puxa! Puxa! Força! Puxa, Laurinha! Leva lá o adesivo pra produção, Helena! É o adesivo! Ai, que duro que tava esse! E agora o próximo... Ih, será que é rara? Será que é rara? Não dá pra ver ainda, Laura! Não! Não dá pra ver ainda! Obrigado, Helena! Vai! Puxa aí o zíper, Laura! Puxa! Olha! Esse abriu certinho! Não é rara! Ih, não é rara, pessoal! Não é rara! Não é rara, mas a gente nunca ganhou essa dica! Vamos ali! Olha que rosa bonita! Olha que rosa lindo! Vamos abrir, vamos abrir! O que não? É a mamadeira! Não, a pateira! É a mamadeira! Perdão! Deixa eu mostrar a mamadeira aqui! Mostra a mamadeira, Laura! A gente não tem essa! Vai! Vou abrir mais! Eu fico louquinha aqui! Que não é repetida? É! Vamos abrir, ó! Vamos abrir! Vai! Agora o próximo é o sapatinho! Tô! Vamos abrir o sapatinho! Olha só o sapato, Laura! Mostra! Olha que lindo sapatinho! Já vamos abrir, Helena! Olha que bonitinha! É uma botinha vermelha! Agora é o vestido! Vamos puxar aí, ó! Vai! Força! Força! Isso! Abre! Abre! Vamos abrir! Vamos abrir! Vamos abrir! Vamos abrir o sapatinho! É! Vai abrir! Eu tenho que te ajudar! Empresta! Não! Não vai! Depois eu vou... Vamos abrir! Vamos abrir! Vamos abrir! Vamos abrir! Mostra aí a roupinha, Laura! Olha só, pessoal! É um macacãozinho, Laura! Mostra lá! Eu acho que eu já sei qual que é! Qual que é, mãe? Aquela que é tipo... Que tem chifrinho assim! Será que é? Será que eu acertei? Não sei! Vamos ver! Vamos ver o acessório! Ai! Eu acho que eu acertei, Laura! Segura! Vai! Pega! 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 Qual é o acessório? Olá! Eu falei que é o do chifrinho! Essa aqui, ó! Vou mostrar! Essa aqui, ó! A Spice! Essa aqui, ó! Pessoal! Vamos abrir! Vamos abrir! Vamos abrir! Vamos abrir! Vamos abrir! Vamos, Michelle! Não é repetida! Não é repetida! Vamos vestir ela, então! Pai, que sorte! Que sorte a nossa! Pessoal! A gente não pegou nenhuma repetida! A gente abriu 13 LOLs e não pegou nenhuma repetida! Não é mesmo, Laura? Nossa! Tem que ver todos os vídeos de LOLs nossos! Tem que ver, pessoal! Todos os vídeos de LOLs! Vocês vão ver! Nenhuma repetida, né, Laura? Olha só! Olha que linda! Olha que linda que ela é! A gente ainda não sabe o que ela faz! Ela só caiu uma manguinha! A gente não sabe o que ela faz! Se ela cospe, se ela chora, se ela faz xixi! A gente não sabe, mas depois a gente vai fazer o teste, né? Porque a gente não trouxe água aqui! Se trouxe água aqui, molha tudo pula-pula, pessoal! Tá bom? É, e a coberta, né? Como é que a gente vai dormindo descoberto? Vai lá! Você e a Helena vão pular? Você vai pular, Helena? Eu sei pular sozinha, Helena! Sabe pular assim, ó! Eu sei pular de pé! De pé! Vai! Pega, Laurinha, Helena! Pega! Ah! Só que a gente caiu lá na nossa turma! Ah, é! Neném, 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 Neném! Vai, 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 vai! Não, vamos! Eu sou muito alegre! Você gostou do Neném, Helena? Ah! Você gostou muito do Neném, Helena? Sim, eu sou muito! Eu sou, né?